Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete. Meu nome é Luiz Agner Clark e se você gosta de ir desenvolvendo tecnologia, deixa seu like e se inscreva nesse canal no botão vermelho INSCRIVERS. É muito importante essas ações e é de graça, ajuda muito o canal. Hoje vamos conversar pessoal sobre uma nova investida que a Google vai fazer nas próximas atualizações da base do Android contra os limpadores de cache. Aqueles aplicativos que a gente fala bastante vão começar a serem colocados para fora do sistema Android. Eu vou explicar o que vai acontecer. Basicamente está tendo alguns rumores no Reddit, grupos de Facebook, desenvolvedores e afins que basicamente a Google está fazendo um grande plano para retirar os limpadores de cache da Play Store e deixar indisponível para ser utilizado a não ser os nativos do sistema operacional. A gente já conversou algumas vezes aqui no canal de como esses limpadores são inúteis, ainda mais se você baixar um que não esteja nativo no seu sistema operacional. Porque basicamente você baixa esses aplicativos para limpar a memória. Se você baixa um aplicativo, você acaba consumindo mais memória e não vale a pena, não faz sentido você fazer isso daí. E o cache, ele mesmo que você fique desconfiado, ele é necessário. Então, sabe, é meio confuso daí. A Google está querendo colocar nas próximas atualizações do Android uma restrição para a Play Store e também para o sistema não aceitar instalações ou permissões de aplicativos de cache. De limpeza, refrigeração de CPU, aquele otimizador de memória, bateria, todos afins. Que, por sinal, para alguns celulares pode até ser útil, mas ele tem mais problemas do que qualidades, tá? Samsung, Xiaomi, Asus e outras marcas, todos já tem nativamente esses limpadores. Não há necessidade nenhuma de você baixar um. E mesmo que nativo não funcione, imagina um terceiro que pede permissões para acessar seus arquivos, acesso total à rede, até câmera, lanterna, é meio abusivo as permissões. E por causa disso que a Google se atentou e viu o histórico que estava acontecendo de Clear Master sendo banido, ser clear, sendo vendido para Avast, sendo muito mais abusivo. Todas essas coisas acabaram fomentando que a Google fazesse alguma coisa. Então, o que eles basicamente estão querendo fazer? Tirar esses aplicativos do ar e não deixar você instalar mais os aplicativos. Qual que é a minha opinião sobre isso? Sinceramente, eu acho que esses aplicativos não deveriam nem existir. Já que existem, vamos fazer alguma coisa para minimizar os problemas. Não é somente esses aplicativos, mas muitos outros. Mas eles são muito famosos e sempre estão lá bem ranqueados, principalmente na Play Store e outras lojas também de aplicativos aí, sempre estão bem ranqueados. Eles e antivírus trabalham juntos, sendo que antivírus era para evitar vírus e eles trazem um certo desconforto para a sua privacidade. Luiz, eu instalei um aplicativo desse, o que eu faço? Não tem muito o que fazer, amigo. Você pode desinstalar, você pode não permitir as permissões, mas aí ele não vai funcionar, ele basicamente fecha, então não tem muito o que fazer. O certo seria você não baixar, não usar esses aplicativos para o bem da sua privacidade e do seu dispositivo. Gostou desse vídeo? Gostaria que tivesse esse banimento desses aplicativos de limpeza de cache? Coloca nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Muito obrigado pela sua participação, deixa seu like e se inscreva aqui nesse canal se você não for inscrito. Estou ficando por aqui, um forte abraço e é nóis!